E aí galera, beleza? Aqui, essa aqui é a minha Suzucosa Nervosa 125 Spike Aqui o punho está dessa cor aí Acho que eu vou pintar Essa parte aqui também A mesma cor do punho Eu acho que vai ficar bacana Já comprei as faixinhas Vou colocar no aro Faixa lateral Só não coloquei ainda É isso aí galera, falou!